A evolução do papel dos médicos na tripulação da Enterprise Desde os primórdios da jornada da Enterprise, os médicos sempre desempenharam um papel crucial a bordo da nave. Eles eram responsáveis por garantir a saúde e o bem-estar da tripulação em missões de exploração espacial. Mas ao longo dos anos, o papel dos médicos evoluiu significativamente. Nos primeiros episódios, o médico-chefe Leonard Bonis McCoy, interpretado por DeForest e Kelly, era conhecido por suas habilidades médicas excepcionais, bem como por sua personalidade forte e sarcástica. Ele muitas vezes discordava do Capitão Kirk e da tripulação, mas era sempre respeitado por sua dedicação à sua profissão. À medida que a série original progredia, a tripulação começou a enfrentar desafios cada vez mais complexos e perigosos, o que exigia que os médicos a bordo da Enterprise fossem mais do que apenas curadores. Eles precisavam ser capazes de pensar rapidamente em situações de emergência, improvisar tratamentos médicos e trabalhar em equipe com outros membros da tripulação. O papel dos médicos também evoluiu em termos de sua relação com a inteligência artificial da nave. Na série Star Trek – The Next Generation, o Dr. Beverly Crusher, interpretado por Gates McFadden, tinha acesso a um holograma médico altamente avançado, capaz de diagnosticar e tratar doenças com precisão sem precedentes. Mas mesmo com essa tecnologia avançada, a equipe médica ainda precisava ser capaz de tomar decisões rápidas e precisas em situações críticas. Nos filmes mais recentes da franquia, a doutora Carol Marcos, interpretada por Alice Eve, trouxe uma perspectiva diferente para o papel dos médicos na tripulação da Enterprise. Marcos era uma cientista especializada em tecnologia de armas, mas ela também era treinada em medicina e muitas vezes assumia o papel de médico a bordo da nave. Em resumo, o papel dos médicos na tripulação da Enterprise evoluiu significativamente ao longo dos anos. De meros curadores a membros indispensáveis da tripulação, eles são uma parte essencial da jornada espacial da Enterprise. Eles precisam ser capazes de pensar rapidamente em situações de emergência, trabalhar em equipe com outros membros da tripulação e estar atualizados com as tecnologias médicas mais avançadas.